E a polícia estourou um laboratório caseiro de refino de cocaína, foi no setor Marechal Rondon, em Goiânia. Larissa Dourado, tá de volta e conta pra gente os detalhes. Tinha muita droga lá, Larissa? Tinha sim, Marcelo. E pra trazer mais detalhes disso que eu vou conversar ao vivo com o Tenente Saíd, que participou da prisão desse criminoso também, descobriu que esse criminoso tinha duas casas. Uma pra fazer essa questão do refino da droga. Ao visualizar isso, já procedeu a abordagem de pronto e com ele não havia nada, mas no veículo dele foi encontrado aproximadamente um quilo e meio, um quilo, um quilo e meio de cocaína e ele falou que tinha mais dentro da residência. Foi feito adentramento, foi encontrado mais uns seis quilos de cocaína e mais uns seis quilos de insumo para o refino. Com isso, a equipe já fez a consulta dos antecedentes, o mesmo já é residente nos mesmos artigos que ele foi enquadrado hoje, né? Tráfico e posse ilegal de arma de fogo. E foi vislumbrado pela equipe que ali não se tratava de uma residência, só do comércio dele. Ao ser indagado se teria mais droga na residência do mesmo, ele falou que não. Conduziu a equipe até a residência dele no setor Italaia, Atalaia, e realmente não havia mais droga. Porém, no guarda-roupa do mesmo foi encontrado um revólver calibre 357, mais de 60 munições desse mesmo calibre, dois carregadores de pistola 9mm e mais 68 munições também do calibre 9mm. O mesmo é faccionado, foi conduzido e entregue à autoridade policial. Ou seja, né, Marcelo, um criminoso, como o tenente falou já com as passagens pelos mesmos crimes, né, faccionado. A gente vê aí o trabalho da polícia para poder tirar esses criminosos da rua, né? E agora a gente aguarda que a justiça mantenha ele preso. Alguma pergunta, Marcelo? Só parabenizar a polícia mesmo aí por mais essa apreensão, né, tirando essa droga aí de circulação. Certamente droga que faria mal a tantas famílias. Obrigado ao tenente, obrigado você também, Larissa, por trazer para a gente aí essa notícia boa. Sempre prisão de traficante, apreensão de droga é sempre uma boa notícia.